Hipotireoidismo. Uma doença em que a produção de hormônios tireoidianos é reduzida. O hipotireoidismo pode se apresentar de diversas formas, já que os hormônios tireoidianos agem em todas as células. Pode ter ganho de peso, fraqueza, indisposição, dor muscular, bradicardia, constipação, pele seca, hipertensão arterial diastólica e por aí vai. Mas os sintomas têm pouca sensibilidade e pouca especificidade para o diagnóstico. A gente precisa mesmo da dosagem bioquímica. Ao diagnosticar o hipotireoidismo, é importante entender se é um hipotireoidismo subclínico ou um hipotireoidismo clínico. Isso muda bastante no tratamento. A causa mais comum é a tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune que comete frequentemente mulheres. Mas, uma vez que é muito frequente, há muitos homens por aí com essa morbidade. O tratamento do hipotireoidismo é baseado na reposição do hormônio T4, chamado de levotiroxina. Uma série de cuidados tem de se ter na hora de tomar esse remédio, já que a absorção dele é bastante ruim. O hipotireoidismo aparece por aí, bastante gente tem, e concursos adoram cobrar conhecimento sobre ele. É um tema que vale bastante a pena de ser estudado. Bom estudo! Bom estudo!